É, sem dúvida, nós estamos bastante felizes, porque a diversidade chegou muito cedo, nós não esperávamos que perdesse um jogador com 26 minutos, mas o grupo foi sensacional, encarou de frente a dificuldade e superou tudo dentro de campo e conseguiu, na verdade, um grande ponto dentro do que foi a realidade do jogo. Eu acho que esse grupo tem muito dar ainda, é um grupo muito bom, jogadores muito bons, muito comprometidos, e eu tenho certeza que o Márcio, que está chegando, vai pegar um grupo bacana de trabalho e o Botafogo vai superar as dificuldades e vai fazer um grande trabalho ainda. O Márcio fez questão de falar que esse time de hoje é a cara do Toninho, porque você trabalhou com eles, né, quis dar um mérito para você, até porque foi um jogo muito difícil. Como é que você encara isso e como é que você teve que modificar seu time depois que você ficou com o A-Menos? Eu agradeço ao Márcio, né, realmente ele respeitou muito o que a gente fez desde quinta-feira, né, e eu agradeço por esse apoio e eu acho que o mais importante foram os atletas, né, e os atletas confiaram na minha proposta, confiaram nas minhas ideias e abraçaram, e por isso que o resultado veio. Eu acho que o futebol é feito de homens, né, feito de grupo e a comissão técnica também me ajudou muito, eu tenho que agradecer a todos eles, o Luiz, o Kiko, o professor Jabor, que me ajudaram a montar essa equipe, dentro do aspecto físico, nós sabíamos que foi um jogo desgastante, e todos ajudaram, todos contribuíram, e eu acho que foi uma vitória do clube e não minha, foi um empate, um ponto conquistado pelo Botafogo, para todo mundo, não foi só o Toninho e o Cajuru que venceu, acho que foi, todos contribuíram para um grande resultado dentro da diversidade que foi o jogo. Toninho, pelas circunstâncias do jogo, esse empate foi bastante comemorado, com jogador a menos em campo, mas você acha que se o Botafogo tivesse ali 11 contra 11, se a gente não tivesse sido expulso, poderia ter tido uma sorte melhor ainda no jogo? É, não dá para a gente prever, né, mas eu tenho certeza, você vê que nós fizemos uma boa partida com uma menos, talvez se nós tivéssemos com 11, teríamos jogado mais, então eu acho que o grupo respondeu muito bem a minha ideia, né, aquilo que eu estava propondo para eles, eles já confiaram, eu acho que esse grupo é um grupo merecedor desse resultado e eu só tenho a dar os parabéns a eles. Toninho, você está iniciando também um trabalho no Sub-20 do Botafogo nessa reformulação feita nas categorias de base, mas a gente pode falar que futuramente o Toninho Cajuru aí dirigir na equipe profissional, ou ainda está muito cedo? Não, eu, na verdade, eu sempre trabalhei com equipes profissionais, eu trabalhei no CFZ de Brasília, trabalhei na base de profissional, fiz o Paulistão em 2014 pelo São Bernardo como auxiliar técnico, já tive um acesso com o Tom Bense de Minas Gerais, do módulo 2 para o módulo 1, para mim, estou no futebol há muito tempo, uma coisa natural, é um processo natural, hoje você está aqui, amanhã você está ali, você vê, eu estava lá embaixo, de repente fui requisitado, consegui contribuir, futebol é assim, a gente tem que estar preparado para tudo que vier.